Minha filha, que calor é esse? Não tô aguentando não. Eu não tô aguentando mais não, mãe, esse calor. Ui, mãe. Ô, mãe, tá muito quente, mãe. Tá demais, tá demais. Ninguém aguenta não, mãe. Ô, mãe, é um bom tomar banho no tanque lá de baixo? Minha filha, no tanque de lado, por beber água, tu sabe. Nós não tá bom de... Não mesmo, né? Nós tomamos banho de ontem. Não tá bom de não, toma banho do dia. Bora, 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 bora. Bora, 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 b Porque meu compadre, se não fosse essa fonte, a nossa valesa, a gente tinha morrido de cedo. Aí ia para a comunidade, que pega tudo lá, compadre. Se não fosse essa fonte, tinha gente bebendo mixo, porque tinha morrido de cedo. Porque não tem água aqui, compadre. E nem tem carro para botar. Ele é doido. E se alguém surgiu, você gastou aquela água. Ô compadre, não diga, não diga. Não diga um negócio desse. Vamo, compadre, vamo. Eita suor, eita calor. Chegada eu vou beber logo meio balde de água, que eu estou me acabando de cedo, compadre. Eu estou querendo misericórdia, compadre. É muita sede. Bora. Bora, mãe. Lixeira antes que os cumpadres chegam aqui, antes que o povo chegue, o povo todo perde. E os cumpadres pegam água aqui também. Bora, mãe. Eita. 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 Eu tô, eu tô passando mal. Não, compadre. Eita. Eita. Eita, cumpadre. eu vou alarmar para a comuna toda e agora não vou alarmar para a comuna toda agora não arrasta o tempo eu vou fazer isso agora eu vou falar para a comuna eu vou falar toda agora mas cumpadre tu viu? ô cumpadre eu estou ruim o mato é doida, eu acabei de crer não, ela não é doida não, ela se faz para ser visitada porque isso não é trabalho que se faz não agora eu vou alarmar para a comuna toda água que o povo bebe, água que o povo bebe ficunzinha, lava e faz tudo e você, ô cumpadre você é trabalho que você passa água com todo o lodo cumpadre você ouviu os piões agregando em cima da água? pega tava preto lá, tu viu cumpadre? a água tá, a água tá aí que água fedendo, não tem que ver se os gado beberem daquela água se derem água para os gado beberem os gado caem no chão mata, mata, mata o gado com todo o lodo do corpo fica com matar ali dentro, cumpadre que trabalho agora eu vou alarmar vou alarmar para todo mundo que ela tomou banho na rafia dentro dessa vez nós pegamos, cumpadre ela se faz de paz eu só não peguei com mata e pau porque é cumpadre se não vira lubisono, mas se não o bicho ia pegar e aquela filha dela estuda, cumpadre cumpadre não sabe que não pode tomar banho daquele danque, cumpadre e por que ela faz essas artes? eu fico nervoso, eu fico nervoso, cumpadre eu começo a ela me tremer, eu fico nervoso isso é trabalho que não passa, cumpadre infeliz infeliz eu fico nervoso e quando a gente faz eu fico nervoso então eu vou selam